Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Torino, né, gente? Como um bom cavaleiro, a gente deixa sempre a esposa falar na frente, né? Porque ela é minha mulher amada. E por isso que eu coloquei o tema de hoje. Somos todos iguais. Uma mulher felina, uma extraterrestre, uma pessoa diferente. Eu sou todo terra, todo diferente também. Mas somos todos iguais. É um amor só, é uma energia só. Que entra dentro da nossa casa, que deixa a gente feliz. Que estamos vivendo dentro da nossa casa. Porque temos que ficar dentro, né? Com esses ventos fortes que estão aí acontecendo, essa energia forte. Mas com muitas mensagens, com muitos recados. Não é, Karen? Verdade. Eu acredito muito na união da família, na união dos casais. Mas também, gente, tem muita gente aí falando. Se eu terminar essa quarentena com a minha família unida, ninguém mais separa. Realmente, viu, pessoal? O que a gente tem passado juntos é muito bom. Pois temos rezado juntos, almoçado juntos, tomado café juntos. Quantas pessoas faziam... Quantos anos que vocês não tomavam café juntos, não almoçavam juntos, não sentavam numa mesa juntos. Nós até bolo a Karen está fazendo pra mim, gente. É uma coisa incrível. Sabe? Então, tudo está maravilhoso pra mim. Hoje eu vim com a mesa cósmica cigana, pra gente fazer uma limpeza no planeta. Fazer uma limpeza nas energias que tentam mostrar que nós não somos iguais, que nós não somos farinha do mesmo saco. Pois nós somos farinha do mesmo saco. Nós somos todos iguais. Não é isso, Karen? Uhum. Ela não quer falar por quê? Oi? Estou cansada. Gente, ela está cansada, mas não se preocupe. Ela está aqui hoje com toda a força. Mostra a sua mesa nova aí. Não é mesa, é uma tecnologia. E essa aqui é a que vai ajudar o planeta Terra, né? A gente consegue jogar a frequência pro planeta Terra. E aí o planeta Terra está precisando, né? De mais up, mais energia, mais alegria, mais felicidade. E o Dorinho esqueceu de pontuar uma coisa. Que as mães, hoje, elas são obrigadas a educar os seus filhos. Há quanto tempo isso não acontece na humanidade? Muito tempo. Quanto tempo que você não está com o teu filho, educando ele, ajudando ele a estudar? É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, porque o filho é da mãe, não é da escola. A gente entrega na escola pra ele aprender. Mas tem uma coisa melhor que a mãe, o pai, acompanhar a educação do seu próprio filho. Não é interessante isso? E você poder enxergá-lo e ver em que aspecto que ele não está no positivo. Corrigir aquela coisa de falta de educação e de colocar ele alinhado com a sua família, com a sua energia. Eu acho isso demais. Nem tudo é tão negativo, né? A gente tem que pegar do limão uma limonada. Uma limonada bem gostosa e doce. Então, a gente tem que começar a analisar essas pequenas coisas que a gente fica dentro de casa e que a gente pode olhar por outros olhos, né, Dorinda? Isso. E outra coisa, pessoal. Vamos começar a analisar as coisas com os olhos do nosso coração. Vamos começar a ver as coisas com razão. Nada de tirar conclusões apressadas das coisas que estão acontecendo, desse monte de panelinha que está tendo aí, desse monte de briga. Devemos se afastar, gente. Eu acho assim, se a gente está numa TV que ela é de expansão de consciência e ela é espiritualista, eu acho que já é o suficiente para a gente entender que está tendo um aproveitamento, né, da questão política. Aí a gente consegue enxergar as traições, o aproveitamento. E o momento agora não é para isso. Porque se o político fosse bom, o planeta Terra não estaria do jeito que está hoje, correto? Hoje o ser humano está na mão de Deus. Porque se acontecer alguma catástrofe e vai parar num hospital, nenhum país está preparado para o que aconteceu, né? Então, acho que a gente tem que começar a enxergar, ver um novo horizonte. Se a gente fala da nova Terra, da nova consciência, da expansão de consciência, é porque a gente não quer mais esse sistema. Então, pessoas que falam que é da espiritualidade, ficam aí brigando e lutando por partidários, desculpa, essa pessoa não expandiu a consciência. Porque eu acredito que quem vai fazer a nova Terra é a gente, não é o político. Foram vocês que colocaram as pessoas no cargo que estão. Há quantos anos a gente vem sendo roubado por todos os governantes? Há quanto tempo? Tem vários países aí que já estão explícitos, que não tem nem comida para pôr na mesa, não tem papel higiênico. Eu não sou partidária, mas é uma questão de você entender como é que você... Tudo bem, existe aquela ideologia bonita, mas quando você vai pôr na prática, não rola, gente. Eu já fui para Cuba, eu já vi que é horrível ali. Na Venezuela, as pessoas passam fome. Então, eu não estou do lado de ninguém, mas eu estou aqui só alertando vocês que não tem que ficar do lado de nenhum partido político, vocês têm que ficar do lado de vocês, da população. A gente tem que ver a gente. A gente fica à mercê de uma medicina que não traz uma solução. Tem famílias morrendo, o planeta está em um colapso, porque a nossa medicina levou uma rasteira. Então, a gente tem que começar a abrir a nossa consciência e dar oportunidade para esses cientistas que estão trazendo uma nova visão dentro da medicina. A gente sabe que a medicina é eficaz em muitas coisas, mas nessa situação atual ela não está sendo. Já pensou a gente descobrir que uma folhinha cura isso daí? A gente, assim, tudo está indo para o lado do materialismo, tudo é o dinheiro, tudo é a ganância, tudo é a escravidão. Então, eu acho que chegou o momento de a gente começar a analisar que nós precisamos enxergar que está tudo errado. E se der um break agora na nossa vida, é que a gente tem que refazer e não é jogar responsabilidade para governantes que são responsáveis, porque eles vão continuar fazendo o que eles fazem. O Brasil é corrupto, isso nunca vai acabar. É a gente que tem que dar um enxerga nisso. É trazer novas consciências para que ajude que a economia, o sistema volte a ficar mais íntegro com a sociedade. Porque ele não é íntegro, ele escraviza, ele traz inveja, ele traz competição. Hoje você dá valor para a pessoa que ela tem, não é o caráter. Então, a gente está na contramão há muito tempo. Então, eu acho que é o momento de a gente começar a observar e parar de ser partidário, parar de dar oportunidade para o oportunista, se enxergar mais, enxergar o teu vizinho, o teu colega, o teu familiar que está lá longe, entender que nós somos a mesma pessoa, a gente vem do mesmo criador, nós somos uma célula. Então, a gente tem que começar a entender que está tudo errado. E não é culpa de Bolsonaro, não é culpa de petista, não é culpa de ninguém, é culpa de todo mundo, não é de ninguém. É culpa de todo mundo, porque se o planeta está do jeito que está, é porque nós permitimos. Nikola Tesla, há um século atrás, já veio com uma tecnologia de trazer eletricidade gratuita para todo mundo, Wi-Fi e etc. e tal, aí o que as pessoas quiseram? Dinheiro, ganância, estrupar o planeta Terra, porque você fica tirando lá o petróleo. Aí fica alguns... A gente tem petróleo no Brasil e a gente paga mais caro que qualquer outro país. E aí, quando a gente vai estudar um pouco de política, é porque o país está afundado, porque se não pagar aquele preço que a gente paga, não tem como produzir, eu não entendo de economia. Mas, enfim, e também as pessoas ficam colocando muito assim, ó, o que vai ser da economia? Gente, quantas vezes a Argentina caiu, o Brasil caiu e subiu, os Estados Unidos, eu lembro, em 1990, os Estados Unidos quebrou e ele subiu de novo. Então, não tem nada a ver esse negócio de medo, é vocês que estão criando isso, só que agora acho que é o momento da gente pegar as rédeas da nossa casa, que é o planeta Terra, né, Dori? A gente realmente fala, não queremos mais do jeito que está, mas não é esse oportunismo partidário, porque, para mim, esse oportunismo partidário é uma covardia, uma crueldade, né, porque não é assim que se consegue as coisas, porque se conseguir assim, vai continuar pior, pior, porque é um oportunismo, não é para todos, entende? Então, acho que a gente tem que começar a pensar o que a gente quer, que caminho a gente vai levar, não é enfiar o dedo no nariz do outro, e julgar, e brigar, porque não vai resolver, nunca se resolve nada com briga. A gente está no meio de uma terceira guerra mundial, aonde jogaram uma bomba em todo o mundo, e agora a gente está à mercê disso que está acontecendo, isso não é novidade nenhuma para vocês, né? Espero que vocês entendam o que eu estou falando. O Dorin está aqui me cutucando. Não é, gente, a gente veio aqui para passar energia, não foi para ficar falando de política aqui. Aqui é expansão da consciência para limpeza, entendeu? Mas a Karen está desabafando, como muitos de vocês querem gritar dentro da sua casa, querem falar o que tem para falar, e ficam segurando. Então, muita coisa está acontecendo nesse momento. Muita coisa está acontecendo que nós não podemos sair fora da nossa casa para fazer nada. Então, tudo está sendo feito dentro da nossa casa, nós estamos à mercê de uma televisão passando o que ela quer, muitas vezes manipulando a nossa consciência, que muitos de vocês assistem e não conseguem dormir. Isso, eu não estou falando de uma emissora nenhuma, estou falando de todas, porque o que hoje dá ibope é a desgraça dos outros, gente. A desgraça dos outros que dá ibope. É a desgraça, é as coisas ruins que dá. Porque se você falar, nasceu o neném agora, nossa, acabou de acontecer uma coisa maravilhosa, ninguém, isso não adianta, não dá. Mas se você bota num jornal, bota alguma coisa que dá desgraça, você põe num jornal onde está cheio, um filme onde está cheio de tiroteio, é que é... pessoas, mulheres sendo estrupadas, brigas. Olha, aquele filme prende a pessoa, mas aquele filme de amor, de carinho, missão de vida, o que está acontecendo, ninguém quer assistir. Então, essa vibração que nós estamos precisando colher para nós. Precisamos deixar a luz entrar dentro da nossa casa, não a escuridão. E não pense que os escuros, o mago negro, a energia negativa, parou. Muita gente só está preocupada, ai, estou dentro de casa, estou protegido contra o vento forte. mas esquece que o resto das coisas continua aí. As mesmas coisas que a gente tinha os outros com o olho gordo na nossa vida, que a gente estava com depressão por causa disso, que a gente precisasse se cuidar daquela dor de cabeça que dava de vez em quando, que a gente precisa fazer a fisioterapia, a gente tem que lembrar também e começar a viver, gente, a viver cada vez mais dentro da nossa vida. A nossa vida hoje é cuidarmos de nós também. Temos que começar a cuidar cada um de nós mesmo, cuidar da nossa família, sabe? Muito que não tinha, as depressão, era o quê? Porque você tenta falar com o seu pai, tenta falar com a sua mãe, tenta falar com os seus filhos e eles não saem do celular. Hoje, está tendo a oportunidade de estar com a sua família e ninguém está descartando que vai ter os três dias de escuridão, ninguém está descartando que vai ficar sem internet, sem ver o celular, é que nem a gente está aqui fazendo o programa, estamos olhando para o celular porque a gente está vendo o que vocês estão comentando. Gente, a gente que é da luz, todos os terapeutas, todas as pessoas que estão recebendo mensagem, estão trabalhando na luz para não ter, a gente, imagina você um dia sem internet, como você vai ficar? Um dia sem energia. Então, nós temos que nos unir, fazer muita oração, entendeu? O colapso verdadeiro está por vir, gente, se a gente não se cuidar. Então, muita oração, muita meditação, precisamos sim fazer muitas ativações nas mesas, não importa se é a mesa cósmica cigana, a mesa dos acturianos, tudo junto. Tudo veio do mesmo criador. Eu sempre falo isso, não existe uma terapia melhor. Se você está sem energia, o reiki é melhor. Agora, se você está precisando tirar qualquer coisa que está travando a sua vida, as mesas radiônicas são melhor. Então, melhor para aquilo. Então, não existe melhor. É aquilo que você necessita, o que o teu coração pede, aquilo é melhor, mas não compete. Se a gente está aqui para ajudar as pessoas, é para ajudar. Não é para outra coisa. Tem uma moça aqui que falou, a Cristina, que ela, o que ela perguntou? Só estava falando com a dona Verna aqui. Ela perguntou aqui, deixa eu ver. Bom, a Sely e a Cristina estavam falando aqui. É o momento de cair as máscaras, o mal está esperando. Precisamos nos unir e vibrar no planeta. Muitas pessoas ainda cegas, lamentável. É verdade, Sely. As pessoas, elas estão hipnotizadas e vou dizer mais. As frequências que a gente tem dentro da nossa casa que vem de frequência, porque tudo isso é uma frequência, onda, internet, essas coisas, ela está subliminária. Eu falo isso há muito tempo. Então, você tem que começar a ficar esperto, porque é mandado mensagens para aquelas pessoas que ainda não despertaram para ficar na ignorância, para fazer coisas feias. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Como é que a gente faz para sair dessa frequência? Porque tudo é frequência, onda, vibração. Você que está abrindo a porta para isso. Muita oração, Orboni te ajuda, mas a oração acorda no meio da tarde e à noite. É fundamental. Ah, não sei fazer oração. Faz tempo que eu não faço isso. O Pono Pono. É muito fácil. Faço o Pono Pono para você. E outra coisa, as pessoas ficam jogando a responsabilidade delas nas costas dos terapeutas, dos espiritualistas. A responsabilidade é sua. Não é nossa. A gente só é um caminho. A gente é aquele que mostra o caminho para você seguir. A gente não vai seguir ele para vocês. A gente não pode colocar vocês aqui nas costas e subir a montanha com vocês. A gente fala, sobe a montanha e o trajeto é seu. Porque nessa encarnação, nessa encadernação, a responsabilidade é tua. O corpo é teu. A mente é tua. O espírito é teu. E quem comanda é você. Então, se você está sendo enganado, que nem a Sely falou, pelo lado negativo, é porque você deixou e permitiu. Então, abra os olhos. Vamos ver em que situação que a gente está, o que estão emanando por aí. Porque eu acredito que a TV Galáctica, ela veio para ajudar vocês a expandirem a consciência. Várias pessoas aqui falam a mesma coisa o tempo todo. Então, agora é a hora de vocês se empoderarem de vocês, de trazer o eu crístico, o eu divino, trazer Maitreya, que é o novo Buda da nova Terra, porque a energia crística, ela foi para Jesus Cristo, agora vai para Maitreya, essa energia maravilhosa. Então, assim, gente, vai sobreviver, vai ficar bem, quem quer. Entendeu? Quem quer. Às vezes, não tem como a gente ajudar quem não quer. Obrigado, Ana. Azevedo. Querido Karen, querido Dorin, desculpa a correção. A palavra correta é estrupados, não estupro, certo? Sinal que estou prestando atenção. Muito legal, muito obrigado, gente. Como é que é? Estuprados. Estuprados. Tá, estuprados. Obrigado. A gente está sempre aqui para aprender. Gente, quem não sabe rezar, não tem importância conversar com Deus. Deus, eu estou dentro da minha casa, eu estou pedindo para nenhuma energia negativa entrar. Olha, eu quero mudar a minha frequência. Conversa, gente, conversa. Quem disse que teve oração, quem disse... O decreto vem, mas você faz o seu decreto. É o decreto que não entre nenhuma energia negativa dentro da minha casa. É o decreto que a partir de hoje a minha vida vai mudar. Você pode mudar a sua vida fazendo os decretos da sua vida, a oração da sua vida. Você pode mudar da melhor forma. Como? Procurando sempre a luz. Não adianta você ir pelos caminhos fáceis. Vá pelo caminho certo, mesmo que demore. Mas aquele caminho, ele vai te mostrar o caminho correto da sua vida. Muitas vezes, o caminho fácil, ele é fácil hoje. Amanhã ele se torna difícil. Porque vocês podem ver quantas coisas começaram a oferecer gratuito para você. Você fala, mas eu não estou com um nome bom, mas de repente te oferecem cartão de crédito, te oferecem um monte de coisa. O que é isso? São muitos os escuros procurando um jeito de entrar na sua vida. Então, tome cuidado. Você vê quantas ligações, quanta gente oferecendo aí, coisas fáceis para vocês. Gente, não está fácil para ninguém. Como é que pode oferecer fácil para vocês? Não é verdade, Karen? E agora é o momento, até para quem é consumista, não tem nada para comprar. Vai ter que usar tudo o que você tem na sua casa, porque não pode sair. Então, agora é o momento de você prestar atenção em tudo o que você tem, que dá para viver com aquilo. Não precisa de moda, é aquilo, aquela coisa de você ficar desesperado. Sai dessa frequência. a gente trouxe a TV Galáctica aqui para casa, está lá no quarto que eu dou curso à noite, que é meu escritório, e está um monte de filme, um monte de coisa. Eu falei, nossa, a gente precisa comprar uma mesa. Mas não dá para comprar mesa. Como é que vai comprar uma mesa? Então, o que a gente tem que fazer? Usa o que a gente tem, criatividade, não é, Doria? Gente, eu estou na TV Galáctica o dia inteiro aqui na sala. Aqui é a mesa de jantar. A mesa de jantar, eu passo tudo o que vocês veem daqui. Daqui a pouco a Karen vai para o estúdio lá, que ela vai... Vai ver a nave galáctica. A nave galáctica, que a dona viu o Amazoni. E, pessoal, vamos mudar um pouquinho, vamos levantar essa frequência, subir essa energia. Vamos fazer um decreto aqui, que foi recebido. No dia que eu fiz o benzimento, na terça-feira, a Paola Dantas Varlin, ela recebeu um decreto, e falou que foi... Ela viu um preto velho socando o pilão e passando para ela a mensagem. Ela começou a escrever. E essa mensagem diz assim, vou ler para vocês. Luz aqui e agora, luz aqui e agora, traz para mim de dentro para fora. Recebo a força sagrada de Jesus Cristo, neste momento, curando tudo e todos à minha volta, limpando o meu ego, minha alma e minha vida. Que as almas sofredoras se arrependam antes de partir e se voltem para a luz de Deus Pai, de amor e compaixão. Eu decreto que todos os anjos exorcistas, exorcismo do Senhor, retirem e expulsem as energias baixas e destruidoras deste lar, desta família, aonde tudo malefico seja transmutado agora. Tudo que é maléfico seja transmutado agora. Com a ajuda do raio verde e mestre Larion, com o poder da chama sagrada verde, iluminando todos da terra que não estão na luz. Cura, cura, cura. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão, nona dimensão, décima dimensão, e todos os planos espirituais do cosmo deem força e dissolvam o que não pertence ao caminho renovador da nossa evolução. Hoje, amanhã e sempre. Assim é e assim sempre será. Assim é e assim sempre será. que a luz da terra dores no caminho para que os aprendizados e a adição superior com sua missão em movimento já está livre de todo o mal, livre de obsessão, livre de sombras eternas e varrendo do ambiente tudo que nos adoeceu e reprimiu nosso ser. Limpa em mim, limpa em todos vocês, lavem com suas decisões todo o elemento não luz, vibre amor, ele cura, ele refrica, retifica o mal. Que assim seja foi a nossa amiga que recebeu no dia que eu fiz o benzimento que foi na segunda-feira, pessoal, de madrugada. E ela tem um cachorrinho que estava dodó e agora está melhor e ela recebeu tudo isso. Muito lindo, mandou para mim e para a Karen. Você vai ler hoje porque pessoal não lê o baralho. Viu? Como eu sempre combino com vocês a leitura do baralho é toda a sexta-feira a partir das sete da manhã. A mesa cósmica cigana não é só a leitura de baralho, gente, ela é uma mesa que a gente trabalha com o baralho terapêutico, eu coloco o baralho terapêutico nela, o baralho terapêutico, onde eu estou esperando a ajuda aqui da Karen um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Amor, dá para você ajudar um pouquinho aqui? A vuma está ligando aqui. Desliga, por favor, já avisei ela. Não, então, mas ela está mandando um monte de mensagens que ela não vai poder fazer. Não dá problema. Aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui o baralho terapêutico para vocês, desculpa aí essa bagunça, mas é que a gente como tudo é improvisado, né? Tá bom? Ela não vai poder fazer. Entendeu? Vou colocar para vocês agora aqui, pessoal, o baralho terapêutico para a limpeza do ambiente, limpeza do planeta. Vamos ver os recados que o baralho está passando agora para vocês. Tá bom? Agora, eu vou colocar para você, no trabalho, gente, o urso, gente, ele está cansado de ficar parado, né? Chegou a hora dele sair e se mexer, né? Ele tomar a decisão na vida dele. Então, todos tomarem a decisão, saberem que isso agora, no momento que a gente está passando, é um aprendizado, porque nós estamos dentro da nossa toca e quando nós saímos, vamos sair com mais consciência, vamos sair com novo conhecimento, nova consciência, tá? Na espiritualidade, a parceria, a união, o espaço, a energia positiva junto de vocês. Na família, as dúvidas, pessoal, as dúvidas que estão acontecendo, são algumas brigas, são algumas coisas, mas o seis mostra que é um alinhamento, um balanço, tá? Porque quem hoje não briga dentro de casa? Quem hoje não acaba discutindo, acontecendo alguma coisa? Todos nós. Então, são frequências que nós podemos alinhar, fazer um alinhamento dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Na prosperidade, apareceu o rato, lógico, nós temos muito, tendo muito roubo de energia, não sabemos como vai ficar as empresas, não sabemos como vai ficar nosso emprego, nosso comércio, nosso trabalho, mas não perdemos a esperança, porque o 23 é o 2, o 2, sempre vamos ter uma segunda chance, o 3, nós temos sorte, e a sorte de termos a vida, que é mais importante do que qualquer dinheiro, a saúde, na proteção, vocês têm a montanha, sejam fortes, sejam justos com vocês, nos relacionamentos, as mensagens, quantos de vocês agora, estão sobrevivendo só de mensagens, mandando uma mensagem para o outro, e tudo isso acontecendo, nas vidas passadas, uma criança, lógico, quem não lembra que quando vocês, ontem, podia sair a hora que vocês queriam para fora, podiam fazer um monte de coisas, mas tudo isso que está acontecendo é mostrando para vocês que agora, chegou a hora de vocês renascer, quando vocês saírem da sua casa, saírem para voltar, acabar essa quarentena, acabar todo esse vento forte, vocês mostrarem o que aprendeu, pois dentro da nossa casa voltamos a ser criança, desculpa gente, que está dando um eco aqui, me perdoa, nos amigos gente, mostra aqui o guerreiro, sejam fortes, sejam amigos de vocês mesmos, sejam amigos da sua família, sejam amigos das pessoas que estão perto de você, mostra aqui também o cavaleiro, justiça, mostra São Jorge protegendo, nas magias, lógico, quem hoje gente, mostrou o navio, são as mudanças que estão tendo, nós estamos tendo mudanças dentro, quem esperava ficar dentro de casa, então realmente o mal também está tendo tempo de planejar fazer mais mal, mas o bem está muito forte, porque dentro da sua casa vocês estão tendo orações, vocês estão no fé, então nada disso vai conseguir entrar dentro da casa de vocês, na saúde, cuide do coração, cuide da emoção, cuide da emoção que vocês estão tendo agora, cuidado com o coração, diga sim para você, sim para você dez vezes, depois com o tempo vocês vão aprender a dizer sim para as outras pessoas, primeiro para vocês, porque vocês precisam cuidar um pouco mais de vocês, porque nós não cuidamos da gente, simplesmente a gente procura cuidar e ajudar o próximo, nós realmente temos que ajudar o próximo, mas temos que nos ajudar, porque muitas pessoas tiram a roupa para dar para outras pessoas, só que hoje você também precisa ver e fazer aquilo que você pode, não adianta fazer o que você não pode, o meio é o jardim, os caminhos estão abertos, novidades, tá, vamos colocar aqui em cima da prosperidade a chave, nós todos vamos ter a chave para as mudanças, na família infectar as nuvens, vamos lembrar do nosso passado, por isso que vocês estão reunidos dentro da sua casa, lembrando do passado, lembrando das coisas engraçadas que vocês passaram, amanhã, pessoal, vocês vão rir de tudo isso, vocês vão falar, a gente estava preso dentro de casa, a gente estava isso, e as coisas, vocês vão lembrar das brincadeiras que vocês estão fazendo dentro de casa, porque a gente tem que começar a inventar, começar a fazer jogo de tabuleiro, começa a pegar o baralho, começa a jogar, é o baralho comum, começa a jogar pife, começa a jogar alguma coisa, então tudo, gente, tem que pensar pelo lado positivo, que amanhã o dia vai ser melhor, que a estrela vai trazer coisas boas para vocês, no trabalho, Deus está cuidando para não faltar nada para vocês, então vamos, deixa eu ver o meu celular aqui, pessoal, que eu vou ver o que vocês estão passando para a gente aqui, que eu não estou vendo as mensagens, se tem alguma pergunta aqui, desculpa, viu pessoal, me perdoa, tá? É que a gente aqui está volando o estúdio aqui, tem um estúdio pronto aqui, um estúdio pronto ali, está tudo uma correria, então as coisas estão, o Viracai está aqui do lado aqui agora, né? As coisas estão mudando para a gente. doutorim, e tem como você prever quanto tempo que vai durar essa história, quando que vai conseguir alguma solução, a cura ou a solução? Eu vou ser muito franco para vocês, pessoal, não vou mentir para vocês, eu não vejo isso acabando nesse tempo que as pessoas estão falando, eu vejo isso se estendendo em abril, eu vejo isso se estendendo em maio, e talvez um pouco de junho, porque se a gente começar a mudar a frequência, mudar a energia, começar a rezar, a orar, aí acelera, vai acabar logo, mas se a gente ficar sem acreditar que não vai acontecer com a gente, porque a gente sempre pensa, comigo nunca vai acontecer, comigo isso nunca, pelo contrário, você tem que pensar, eu vou me prevenir para não acontecer comigo, por isso eu vou rezar pelos meus pais, vou rezar pelos meus filhos, vou rezar pela minha esposa, vou rezar pelo meu marido, vou rezar pelo meu namorado, pela minha namorada, quantos namorados estão se falando só pelo telefone, então nós temos que mudar tudo isso, entendeu, vamos começar agora a fazer um mundo melhor, vocês podem mudar tudo isso para acabar logo, isso vai acabar gente, não é que vai terminar esse vento forte, mas a gente vai descobrir um jeito de acalmar o vento, por isso que precisa fazer muita oração, porque tem muitos cientistas no mundo todo, não é só no país, em vários países tem vários cientistas, que já devem estar aí com seus laboratórios de casa mesmo, ou já sabe como fazer, para que a gente consiga controlar isso daí, a gente já sabe do Dr. Cash, um copo, uma vida, basta você ir atrás do conhecimento, eu e o Dorinho a gente está tomando todo dia, três vezes por dia, a gente sentiu que a pele melhorou, eu desenchei, porque eu operei da vesícula, eu fiquei muito inchada, porque eu não mudei minha alimentação, o Dorinho que cozinha, então ele cozinha muito gorduroso, e isso faz mal, então eu comecei a inchar, 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 eu senti que eu desenchei, essa câmera aqui não está muito favorável, está com muita sombra, então mostra o pior ângulo de uma mulher, mas eu desenchei bastante, o cabelo de uma amiga minha começou a sair, os cabelos brancos, ou seja, realmente o que ele promete é verdade, muitas pessoas estão falando bem, eu tenho mais energia, então assim, vamos abrir um pouco a visão para outras coisas, para tecnologias que são muito futuristas, muito além do que a gente tem o conhecimento dessa terceira dimensão, tem que ampliar um pouco mais a nossa consciência, mas aí tem que vibrar de dentro de você, é igual aquela coisa, quando você olha a primeira vez e não foi com a cara, então não é para você, agora foi com a cara, abriu os braços, é para você, e agora é esse momento da gente usar essas percepções, gente, é começar a decretar, esse vento forte vai embora, esse vento forte não vai entrar mais, eu decreto, eu determino que vai acabar logo, eu vou poder sair da minha casa, eu vou poder abraçar minha família de novo, como sempre foi, eu vou poder voltar para o meu emprego, tudo depende de vocês, gente, não é Deus, nem o anjo de guarda que se afasta de você, é você que se afasta de Deus, é você que se afasta da sua fé, o que a gente precisa é mais fé, tenha fé em você, naquilo que você, Deus me ajuda agora, eu sei que nada vai entrar ruim aqui, pronto gente, você falando com fé é a melhor coisa, é a melhor oração que tem, é a melhor mesa, aqui, essa mesa que eu fiz aqui para vocês, eu coloquei cada baralho, cada carta, como se fosse um, vamos dizer, como é que é o nome da radiestesia, Karen? O que? Coloquei como se fosse um, como se fala na radiestesia, os negócios que a gente coloca, as fotos lá, esqueci o nome agora. Ah, você está falando os gráficos? Então, eu coloco o baralho como se fosse gráfico, então a minha mesa cósmica cigana trabalha com o baralho cigano, trabalha com o baralho da Kuanin, trabalha com o baralho da Fraternidade Branca, como se fosse gráficos, por isso que eu faço um gradeamento com a mesa, por isso que a energia minha do meu pêndulo é feita com as minhas mãos, através das minhas mãos, eu estou aqui determinando mandar luz para a sua casa, energia positiva para a sua casa, porque, pessoal, eu amo cada um de vocês, do mesmo jeito que eu amo vocês, eu sei que vocês todos estão se amando cada vez um mais do que o outro. Miriam, a gente está tomando água com gãs, e existem vários protocolos, o que a gente está tomando é para a saúde, tá? A Rosana ensinou a fazer essa água, é muito fácil, o único que a gente acha de dificuldade mesmo é achar o... esqueci o nome do metal. Eu vi a minha mesa radiônica e o meu baralho antes de julho, não vai ser, não vai ser, espero bem estar errada. Eu posso ser muito franco com vocês? Fica muito difícil para nós que joga baralho, joga baralho quando não está na mão só do livre-arbítrio da gente, porque esse vento forte não foi criado por Deus, foi criado pelo homem, por isso que a gente joga baralho, faz a mesa, faz tudo, mas fica meio difícil quando o homem se intromete no meio daquilo que Deus escreveu do livre-arbítrio de cada um de nós. Isso não era para a gente estar passando. Eu estou falando a minha opinião, cada um tem a sua, entendeu? Respeito todas as etnias, respeito todos os jogos de baralho, respeito todas as mesas, respeito todos os paranormais, recebo todos. Mas, gente, fica difícil da gente responder certas coisas porque não está na mão de Deus, está na mão do homem, né? Mas, Deus, Ele ensinou a gente a rezar, ensinou a gente a orar, a fazer decreto, a fazer meditação, se conectar. Se conectar. Então, com essas conexões, com essas frequências altas, nós vamos sim conseguir mudar tudo isso. E com a ajuda de cada um de vocês. Karen, eu queria que você falasse da sua mesa aí, sobre a frequência que você está fazendo. Eu vou fazer aqui, se o Dorinho puder filmar, é uma tecnologia rápida. É de emanação. Então, vamos mandar, pessoal, a emanação o seguinte. O que vocês querem? Amor, prosperidade, vamos lá. Saúde. Saúde. O planeta Terra está aqui. Aqui que eu vou mandar a emanação para o planeta Terra. Aqui eu não vou polarizar nada, tá bom? Eu vou polarizar vocês. Esses dois bonequinhos são todos vocês que estão aqui nessa live. Então, actorianos, eu peço que seja polarizado agora no planeta Terra muita tranquilidade, paz, amor, saúde, regeneração e a descoberta dessa coisa que está aí no ar. Que todos os cientistas sejam iluminados pelo raio dourado e que eles consigam acessar imediatamente as respostas para aquilo que estamos precisando para a nossa cura. Limpando, regenerando todas as consciências, acordando as pessoas da Matrix, fazendo com que elas enxerguem a verdade e a luz. Se conectando com o seu eu divino e limpando Gaia de toda a ingratidão humana, fazendo com que a gente se conecte mais com Gaia, com a verdade, com a honra e com tudo que a gente necessita para que esse planeta vá para a nova terra em luz, paz, amor, compaixão, regeneração imediatamente. Que nem o mal caia sobre os humanos. Qual frequência a gente precisa? Deu entre, olha, deu entre o verde e o amarelo. Então, eu vou ativar. O amarelo é prosperidade e o verde é cura. Então, eu vou ativar aqui agora. vou ativar o amarelo primeiro. Então, vamos lá. Deus, eu sou, poder e vida, me abençoa com todas as coisas boas que eu desejo realizar. O grande desejo de Deus é que eu, parte da sua presença, eu sou, completamente feliz, realizado, próspero e saudável. Existe um oceano infinito de coisas boas disponíveis na minha mente, no meu coração e determino o quanto desse suprimento de coisas boas eu sou capaz de receber. Eu sou bom e tenho um valor infinito. Eu sou exata imagem de Deus em ação. Agora, o verde. Perdão que eu tenho que ler aqui. Eu mesmo canalizo, mas eu não sei, depois eu tenho que ler. Eu sou um ponto de luz dentro de uma luz maior, cura para a mente, sentimentos, corpo etérico e físico. Com pleno poder da autoridade da amada presença de Deus, eu sou, amada, igueia e raio feminino do amor e de cura, amados elementos do corpo, anjo de cura. Fazer resplandecer, 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 a chama de cura através de mim e dissolve todas as causas e núcleos de enfermidade em meu corpo físico e substitui a minha mente, corpo e sentimentos em meu veículo etérico a cada célula e órgão do meu corpo físico agora mesmo e para sempre. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. Eu tenho que falar isso três vezes. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. Nas mentes, sentimentos, corpos, seres e nos mundos de toda a humanidade. Nós aceitamos esse chamado realizado no sagrado nome de Deus e toda a aparência interfeita pela vitalidade, juventude, saúde e perfeição. Eu sou a ressurreição em vida, eu sou a ressurreição em vida, eu sou a ressurreição em vida. A minha mente, corpo, sentimento e o meu veículo etérico em cada célula órgão do meu corpo físico agora. Agora aqui, pessoal, eu vou desvincular toda a negatividade que está no planeta Terra através de uma ser maravilhosa que chama Jewel. Ela é uma ser que transmuta tudo no lixo cósmico. Então vamos lá. Eu vou fazer a do perdão. O que vocês acham? Não, eu vou fazer a chama da misericórdia, a gente está precisando mais da chama da misericórdia. Chama violeta da misericórdia profunda, desce as almas que contigo estão, limpa a clareia, liberta todos na misericórdia da vossa ascensão. purifique-me, abençoe-me e que leve a jewel e transmute na luz divina em paz, amor, infinito, incondicional e compaixão para o planeta Terra agora e sempre. Pronto. É, pessoal, você viu que energia maravilhosa? É uma ferramenta que ela está usando. Desculpa pela câmera, pessoal, a gente não está com o estúdio aqui e na verdade eu estou com outro programa montado da Karen lá que ela vai entrar então tem que ter dois estúdios montados. No Galactica dá para a gente fazer tudo de uma vez só, mas aqui não. Aqui a gente tem que fazer em um lugar e depois fazer em outro. Pessoal, e assim eu termino esse programa maravilhoso agradecendo a cada um de vocês pela audiência pela energia de poder entrar dentro da casa de vocês. Essa ferramenta maravilhosa que foi feita pela Karen, essa energia maravilhosa que é emanada para vocês e eu todo dia estou aí com os programas cada dia entrevistando um terapeuta diferente. Hoje trouxe a Doriana logo de manhã com o Reiki depois veio o nosso irmão Xavier Felino, né? E deu um negócio aí que depois a gente vai liberar para vocês. Só quem estava na live viu. Teve mensagem aí do Seiras. É, vocês podem olhar essa live dos felinos, gente, entre o minuto 29 e 30 até o 33. E depois vocês comentam o que vocês escutaram. nós já mandamos para a Cris de Pascoal mandar lá para o Instituto da Sônia Reinaldi porque teve sim recado. Eu consegui escutar Felino, Sirius B, não sei o que, maldade, pandemia, e pleidiano. O único que deu para eu entender. É, gente, a gente na verdade pedimos para a Cris de Pascoal dar uma olhada e o Edson Bonaventura também ele analisar também essas coisas, né? que foram falados um robótico. Vocês mesmos podem tirar a conclusão. Está lá, o vídeo. Canalização Felina. Dá uma olhada no vídeo lá no 29 e deixa um recadinho lá embaixo nos comentários. E sabe qual é a sensação que eu tive, galera? Vou falar. Eu gosto muito daquele canal do Pava, né? Eu assisto muito esse menino. Gosto de tudo que ele faz porque ele faz tão bem feita a TVzinha dele, né? E ele falou que ele está fazendo parte do experimento da comunicação com os seres desencarnados de quarta dimensão que eles estão quase descobrindo. E muito tempo atrás me falaram, né? Alguém me falou que a gente ia descobrir um aparelho acho que o Chico Xavier que falou que a gente ia descobrir um aparelho através dos que vai ser sem querer através dos dispositivos eletrônicos que a gente tem em casa essa comunicação. Então, assim a gente não vai precisar mais receber a ligação deles para cá. Agora a gente pode ligar para eles. E eu acho eu acho que o Torino descobriu uma maneira uma das maneiras Então, quem conhece o Pava manda esse vídeo para ele eu acho que o Flávio do Vale conhece ele porque eu acho que a gente descobriu porque dá para comunicar sim, viu? Gente, a Selma ela escutou na hora ela falou que são sonhos diferentes e não entendi parecia interferência. Então, eu fiquei escutando várias vezes eu entendi a palavra sim planeta energia ruim felino Sirius B isso está claro falam claro felino Sirius B somos Elohim de Melquisedeque ele fala somos Elohim de Melquisedeque porque assim o começo é a voz do Dorinho é a voz dele robótica porque entrou uma frequência e já começou a distorcer o som porque som é onda aí quando distorceu essa onda entrou a deles e o Dorinho ficou falando só que entrou a deles junto com a do Dorinho de fundo então por isso que precisa ter um aparelho que tira o que eles falaram com o do Dorinho e aí no final de novo volta a voz do Dorinho robótica que acho que foi só no meio que eles falaram e nesse meio deu pra entender essas palavras se vocês quiserem ficar escutando eu coloquei na minha TV e manda pra gente o que vocês escutaram eu escutei assim felino Sirius B pandemia essa palavra tava energia do planeta ruim somos Elohim Melquisedeque tudo junto somos Elohim Melquisedeque e só gente eu quero agradecer a vocês é que a Karen agora vai ter que entrar lá no canal dela é no meu gente é no canal da Karen Rodrigues o programa Nave Galáctica após encerrar lá já entra na TV Galáctica ao vivo tá bom pessoal é que a gente não tem como fazer tudo junto porque é hangout hangout na nossa plataforma não tem como eu sempre explico isso quando eu convido alguém que não vem no TV Galáctica é só no meu canal pra depois subir no TV Galáctica tá bom mas quando a pessoa vem no estúdio aí a gente consegue compartilhar na minha TV no meu canal na TV e no Face então vai ser só no meu YouTube agora e depois vai ser Face YouTube TV Galáctica tá bom gente gratidão muito obrigado um abraço coletivo pra vocês já que a gente não pode tá aí ó vou abraçar vocês aqui junto é amor demais somos todos iguais um cigano de alma e uma ET aqui ó ela veio com a nave dela me buscar e eles hoje passaram é isso é não sei o que não sei o que não sei o que ah e eles falaram nave pleidiana viu ah eu quero que vocês escutem vocês escutam ó gente depois vocês escrevem o que vocês escrevem lá nos comentários tchau beijo tchau pessoal tchau